Olá, tudo bem? Menosamente um filme que vai estrear em 2024 é o filme Deadpool e Wolverine um filme que vai ter ação e comédia Tô querendo muito assistir esse filme Esse filme está previsto para ser lançado em 25 de julho de 2024 no Reino Unido, no Brasil e em Portugal nos Estados Unidos dia 26 de julho de 2024 Os Estados Unidos vai ser dia 26 de julho Deadpool e Wolverine Wolverine está se recuperando quando cruza seu caminho Deadpool Juntos eles formam uma equipe que enfrenta um inimigo em comum No filme, a autoridade Variásia Temporal ABT Tira Deadpool da sua vida tranquila e o coloca em uma missão que é mudar a história do MCU com Wolverine Esse vai ser o 34º filme do universo cinematográfico da Marvel MCU E a sequência de Deadpool 2016 e Deadpool 2 de 2018 Esse foi baseado nos personagens de Deadpool e Wolverine da Marvel Comics Eu sei que continuo Essa é a notícia Até a próxima Até a próxima e tchau